Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo concernente Deus fez cair maná do céu? Deus fez realmente? Foi um ato milagroso ou não? Aí a conclusão fica com vocês, tá? Primeiro com o vocábulo man ou mancá, que seria o maná É atestado nas seguintes passagens, ex-1631, números 11 e 7, etc Aceito a gente arrelar com o vocábulo man ou maná Então essa forma portuguesada, maná, vem muito mais do grego do que do próprio hebraico Dois tipos de homotóperos ou insetos sugadores Sabe-se quem infesta os arbustos da tamargueira A qual são resistentes nas regiões do deserto semiárido da península do Sinai A trabutina manipara nas elevações superiores Bem como a Nojacoccus serpentinus nas terras baixas Depois vocês dão umas pesquisadas nessas questões um pouco mais científicas, tá? Tem a referência aqui abaixo, tá bom? Esses colchinilhas sugam a seiva da tamargueira E excretam o excesso sobre os galhos Sob a forma de pequenos glóbulos De que em breve se cristalizam e caem no chão A substância é doce, pegajosa e comestível Mas devem ser recolhidas rapidamente antes do aumento do calor Onde diz lá que cada pessoa deve colher a porção diária A análise química revela que este maná é uma combinação de três açúcares básicos com pequitina A quantidade produzida é condicionada pelas chuvas de inverno Mas sobre as melhores condições Além disso, o fenômeno geralmente começa no início de junho E dura não mais do que seis semanas Aí as referências aqui embaixo A questão é, cientificamente existe uma comprovação desse tal desse maná Que realmente existe um aspecto científico E acaba eliminando o aspecto milagroso Bom, as conclusões não sou eu quem vou tirar Então serão vocês E para mais detalhes, mais estudos concernentes a outros assuntos Você entra lá no meu site No www.professorfabiosabino.com.br E eu vejo algumas pessoas mandando algumas indagações no WhatsApp para mim Até mesmo e-mail De alguns assuntos E a maioria desses assuntos eu já tenho Tanto em vídeos no YouTube Quanto em DVDs completos no meu site Tanto também quanto em esboço Então algumas pessoas desconhecem os meus trabalhos Os quais eu já tenho produzido Então você entra lá no meu site Dê uma verificada em vários esboços Os quais eu tenho E também nos cursos de hebraico, de grego, de hermenêutica Ainda continuo no valor promocional Então entra lá no meu site E faça uma verificação E adquira os produtos Daquilo que lhe possa ajudar em suas pesquisas Tá certo? Sucesso a todos vocês Até a próxima aí Tchau, tchau E agora vem a pergunta Deus fez cair maná do céu? Será que foi um ato milagroso? Ou não? Até mais Tchau, tchau